Bem-vindos à Clínica VitaLab. Eu chamo-me Cristina Ferreira e sou tradutora de inglês e português. Esta mensagem tem como objetivo nos informar que estamos aqui para nos ajudar a entenderem o tratamento, o programa, as enfermeiras e os doutores. Estamos agora no segundo andar da VitaLab, onde temos a recepção e a secção de consultórios com os doutores. De qualquer forma, eu gostarei sempre a acompanhar-vos para vos invitar a onde nos deslocarmos e para que fim. Muito obrigada. O objetivo da clínica é tornar 150 anos de experiência clínica reprodutiva em experiência de qualidade no setor de reprodução e poder assim ajudar inúmeras famílias a realizarem os seus sonhos e, desde 1984, de Joanesburgo a Durma. A recomendação do uso de tradutora é para facilitar este percurso, tornando-o mais leve e menos estressante para si e facilitando assim a realização de todo o processo. Por esta razão, é importante que entenda também que as minhas tarifas são de órbita privada e serão diretamente cobradas a si, não com a clínica. Eu trabalho com a clínica, não para a clínica. O programa de Vitaleb tem como prioridade a necessidade prévia de análise de forma a identificar as causas da sua infertilidade. Podemos, desta forma, disponibilizar do plano de tratamento mais adequado e viável à sua situação para que, desta forma, o seu sonho possa se realizar da forma mais rápida. Por esta razão, sugiro que me contacte diretamente via WhatsApp, na hora, mais 27 854 6555, para que possamos organizar uma consultoria e possamos, desde logo, organizar todos os testes ou análises necessárias de forma a viabilizar o início do tratamento o mais rápido possível. Estamos agora no departamento da VEDA, que é o departamento de doadoras, onde poderão escolher a vossa doadora, caso esta seja a vossa necessidade. A Vitaleb oferece um conjunto de tratamentos ilimitados e diversificados adequados a cada caso. Podemos, assim, ajudar casais heterossexuais, casais do mesmo sexo ou mães solteiras. Neste andar, estamos no primeiro andar, onde são feitas as extrações dos ovos. Temos também o departamento de extração de esperma. São também feitas outras operações ou análises neste andar. De qualquer forma, eu estarei sempre a acompanhar-vos em qualquer andar que tenham que ir. Lembre-se que cada caso é um caso. Estamos aqui para o apoiar, ajudar, guiar, assistir da forma mais prática e viável nesta caminhada incrível que é a realização dos seus sonhos. Portanto, aguardamos o seu contacto ou a sua visita o mais breve possível. Pode sempre contactar-me no mais dois, sete, oito, quatro, cinco, seis, cinco, um, cinco, cinco, cinco. O meu nome é Cristina. Muito obrigada.